Jair Bolsonaro diz que o compromisso de levar um terrivelmente evangélico ao Supremo foi concretizado. A manifestação foi publicada pelo presidente nas redes sociais após a aprovação de André Mendonça para a corte pelo Senado. Também conosco comentando as notícias do dia, Diogo Schelp. Diogo? Bom dia, Tiago, Adriana, bom dia, Cristina e a todos que nos acompanham. Bom, foi uma sabatina absolutamente tranquila para André Mendonça, com poucos questionamentos duros, como, aliás, costumam ser as sabatinas para indicados ao STF. Nas perguntas mais difíceis ou polêmicas, Mendonça disse coisas que dificilmente teria dito ao presidente Jair Bolsonaro em privado se quisesse agradá-lo. Disse, por exemplo, que defenderia na corte o direito ao casamento gay, que o caminho correto para tomar decisões sobre a flexibilização das armas é o Congresso e que não há espaço para manifestações religiosas nas sessões do STF. Muitos novatos no STF, ao vestir a toga, assumem o manto da independência em relação ao presidente que o indicou, mas esse não parece ser o caso de Mendonça.